Liga Futebol Timor-Leste Rola-O na decisão final do clube ADSLB. NB apresenta a Lihussi Conferência Imprensa e o Estádio Municipal Dili, quinta-feira. O órgão LFT Limos, a menos pontos dolo da equipa Maquiquitlaulara. Lihussi Conferência da Imprensa e da Né, a caraca do rato, a noembalo, a Liga Rola, o jogo, o Sernabé, o órgão Liga Organiza e a competição. Liga Futebol Timor-Leste na época 2022-2023. Amantes do futebol Timor-Leste Roto-Roto assistem. No dia 21 de abril acontecem infrações e jogos que a competição do Sernabé, o órgão Liga Organiza. A caraca do futebol público, adeptos, amantes do futebol Roto-Roto e Timor-Leste, parceiros do desenvolvimento do futebol Timor-Leste. O órgão Liga, o órgão Executivo Liga, o futebol Timor-Leste, assumem responsabilidade e tomem a decisão. A decisão do órgão Liga não é magnífico. A decisão final é a volta do futebol Clube ADSLB. E o fulano abril, tem um Rigo Rua Nulo Recintolo. Liga Timor-Leste, Liga Futebol Timor-Leste, o futebol Timor-Leste, Vili FC e o Loro Rua Nulo Recinida, o fulano abril, tenam, o Fundo Rua dumbu Rua R參8 toló, e agora, o Toguhat Lokraec, e o estádio municipal, Vili. Foi tentado no análise de dia para a consultação. Na Comissão Ética e Disciplina FFTL, o Conselho Zuri São Liga Timorense no analise na carta correspondência do clube ADASLB. No encontro do CIRNB, o órgão Liga, o clube do CIRNB e a primeira divisão. Liga Timor-Leste, o Rio e o Loro Antônio, o Loro Juanulo, o Resingida, o Fulano, o Abril, o Tinan, o Rio e o Ruanulo, o Resingida. Liga Timorense, a decisão, o Nebe considera justo, não imparcial. O Rio e o Loro, o apoio, a comunicação, a equipa e a disciplina. Na Comissão Ética e a Futebol Timor-Leste, no Conselho de Direção Liga Futebol Timor-Leste, a Nessanto Irmai. Ida, jogador na ENEM, o clube ADASLB, o Nebe Naren convocou o ONU e a lista da equipa Seleção Nacional. O Clube Roto Roto, o Nessanto Irmai, o Loro Antônio, o Loro Sanurresinual, o Fulano Abril, o Tinan, o Rio e o Ruanulo, o Ruanulo, o Resintolo. O Clube Roto Roto, o Loro, o Ruanulo, o Ruanulo, o Ruanulo, o Ruanulo, o Ruanulo. O Clube Roto 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 e o Ruanulo, juntou Sof leadés, a Futebol Timor-Leste, o Clube Roto Roto, e o jogo entre as DSLB no Carqueto de LFC e a Loura Nulo Resinida, Fulano Abril, Tina Reunrua, Ruanulo Resintolo, considera a nação cometa infração que ralaja tudo prática desportiva e da NB é saudável. Também, plantel jogadores, que a lista de jogadores NB apresenta, o clube do ADSLB, o total 25 jogadores. A Loura Nulo Resinida, Fulano Abril, Tina Reunrua, Ruanulo Resintolo, Ruanulo Resintolo, baseado no artigo 13, Ruanulo Resintolo 13, competição sura ponto, a linha 4 e o regulamento na competição Liga Futebol Timor-Reste, considera o walkout que a marca presença e o jogo oficial Liga Timor-Reste vai época, Ruanulo Resintolo, se elimina o condição de ser a Hanesampir May. Ida, o clube do ADSLB, A, retan derrota, ADSLB 0 no Carqueto de LFC Lima, acumula ponto tolo e retabela a classificação. Elimina o válido do ADSLB, ponto Sanulo Resinito, bairro ponto Sanulo Resinidad e retabela a classificação, primeira divisão Liga Futebol Timor-Reste. Tchê, atribui sanção coima do ADSLB ao valor mil dólares americano. Decisão e dané, órgão executivo Liga Timor-Reste, votem sem intervenção, fosse terceira parte. Decisão e dané, justo, não parcial, notaneaz, princípio, fire play no lau of the game. Dile, dia 27 de abril de 2023, coordenador geral, Liga Futebol Timor-Reste, atribui da concessão anos. A, retan informação, factuais, não atuais, que te halua, inscreva-se e recanal RTTL, adenham, botão notificação. For comentário, na fara e tuta, vã mídia social, Siraceluk.